Olá, apaixonados por acordeon, como estão? Vamos hoje fazer a aula número 5 do nível intermediário 2 do curso Apaixonados por Acordeon. Esse começo da aula vai estar disponível aqui no YouTube para vocês poderem aprender alguma coisa, mas a aula completa e o que vem antes e depois você vai encontrar tudo bem organizado dentro do curso Apaixonados por Acordeon no plano anual, além de poder tirar dúvida com a gente aí de maneira rápida e eficiente. Se você é ex-aluno, aproveita a chance para poder voltar aos seus estudos, que esse material é novo e está sendo gravado agora em 2023. Se você estudou antes disso, com certeza esse material aqui você não pegou ainda. Estamos vendo então no intermediário 2 os acordes menores, tá bom? Então, dando continuidade, na aula 4, a aula anterior, a gente tocou de forma livre, sem dizer, improvisando já nos primeiros passos, com o tempo quaternário, 4 tempos, tempo de marcha. Agora a gente vai fazer no tempo ternário, 3 tempos, ou valsa. Vamos lá ver. Vou mostrar aqui com foco no baixo. Você vai ter o Dó e faz duas vezes o acorde, né? Uma, duas, três, né? E fecha o fôlego no Sol com sétima. Então eu toquei quatro vezes o Dó e quatro vezes o Sol. Uma, duas, três, quatro. Abrindo o fôlego e fecho na hora que eu tocar o botão com o dedo quarto, né? Não é antes. Ou se o seu fôlego gasta muito ar, você vai fazer duas vezes. Dó, Dó, uma, duas e já fecha na terceira e na quarta. Aí você já vai abrir no Sol, uma, duas, e fecha na terceira e na quarta. Vai dar o mesmo efeito, tá bom? Vamos lá. Agora eu vou aqui juntar as duas mãos, né? E vou fazer aqui o primeiro exercício. Enquanto eu estiver tocando o acorde de Dó menor, eu já vou passar um pouquinho diferente do que foi na hora passada também. Que você vai tocar aqui o Dó, o Mi, o Bemol e o Sol. Então você vai tocar só essas três notas, ó. Por exemplo, pra fazer, né? Aí agora eu fui pro Sol, com sétima eu vou tocar o Si, o Ré, né? O Si ou o Sol. Então qualquer outra nota, só o Si, Ré. Vamos colocar assim e o Fá também, que é a sétima. Então você tem essas notas que vão tocar Dó, Mi, Bemol, Sol. Na hora do outro acorde, né? Na hora de tocar o Sol com sétima, vai ser exatamente o que você não tocou, exceto pelo Sol. O Si, o Ré, o Fá. Ó, quando você vai pegar esse Dó e você passou pro grave, né? Dá pra enxergar bem, ó. Dó. E passou pro grave, ó. Só que você não deixa de tocar o Sol. Poderia até tocar o Lá bemol e o Si bemol também, mas deixa pra uma outra história, outro momento. É... vamos lá. Então você vai fazer o Dó, o Dó, o Mi bemol, o Dó. Você pode fazer qualquer ritmo que você quiser. Por exemplo, eu vou ficar só no Dó no baixo, tá? Então você vai tocar qualquer ritmo que você quiser, ó. Só que só... Sobre as notas do arpejo. Toca livre, ó. Isso já seria um belo exercício pra você fazer. Isso aqui já daria pano pra manga. E eu deixei bem livre a questão rítmica, pra você poder fazer aquilo que você já consegue fazer. Porque eu sei que tem pessoas que já tem mais habilidade, outras um pouco menos, na questão rítmica. Porque se você tem ritmo, você tem tudo na mão já. Aí é só a questão de você achar as notas certas, tá? Então você pode fazer tanto uma notinha, um faldendo quatro, ó. Cada vez. Ou uma nota pra cada. Já vai ter assim também o arpejo. Quando for para o acorde de Sol, você vai poder tocar o Sol, o Si, o Ré e o Fá. Certo? Então... Bom? Ou seja, você tem que saber bem a posição do arpejo. Por isso que é importante fazer arpejo. E no Dó também, né? Pra você sentir bem aonde que estão aqui as notas. E aí com ela você vai fazer isso aqui, ó. Dó. Vamos ficar parada, ó. Tá vendo bem aqui, ó? Sol. Dó. É só uma amostragem, porque as canções, as músicas vão ser exatamente esse recorte do arpejo. Então isso aqui já é um treino excelente pra você poder aí fazer músicas no seu acordeon. Então esse aqui é o exercício que eu quero passar pra você. É só isso. Você vai pegar e tocar tranquilamente. Ó, dois, três, quatro. Agora eu vou postar o outro. Agora eu padronizei. Ó. Quatro vezes cada acorde. Uma nota por tempo forte, ó. Não se preocupe com o dedilhado nesse momento. E assim segue. Aí é mais complexo o ritmo, né? Agora eu vou apertar o ritmo, ó. 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 Vou dar uma dica muito interessante agora. Me veio na cabeça. Aí você fala, mas professor, eu não tenho tanto ritmo assim pra conseguir me soltar tanto. Então escolha uma palavra. Escolha uma frase e tente tocar o ritmo dela no acordeon. Ah, mas por exemplo, vamos pensar aqui, ó. Eu, é, apaixonados, não tô pensando agora, não tinha pensado, improvisando aqui a aula, hein. Acordeon. Foi muito grande a frase, ó. Acordeon. Ó. Esse, só que eu não fiz um ritmo acordeon. Eu fiz. Eu inventei uma rítmica com essa palavra pra poder facilitar e permitir ter variação, ó. Acordeon. Acordeon, né? E tem uma relação com o tempo forte. Aí se eu fizer, ó. Acordeon. Ó. Vamos fazer em vals. Fiz em paz do tempo, ó. Acordeon. 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 Vai virar uma música, ó. Acordeon. 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 você não tem ritmo, você não consegue evoluir então tem que treinar bem abrir e fechar o fole, fazer as aulas desde o começo desde o zero, se você está aqui vendo essa aula e não está conseguindo entender nada, você tem que voltar lá no começo do curso para conseguir entender agora eu vou interromper essa aula e vou continuar exclusivo aqui para quem é do curso dos apaixonados por acordeon para poder fazer mais um salto aqui na nossa técnica então, se você quer a aula completa, entra no curso apaixonadosporacordeon.com.br entenda como é que é, faça sua inscrição 30 dias de garantia e atendimento personalizado e muitos outros benefícios, vai na página e confira, um abraço bons estudos e até a próxima aula